A Polícia Militar de Rondônia realiza grande ação social alusiva ao Dia das Crianças na Zona Leste da capital. O projeto denominado Criança Feliz Belmont ofertou a distribuição de brinquedos, lanches, serviços sociais e diversas brincadeiras, visando arraigar no coração das crianças da Zona Leste da capital que o policial militar é o melhor amigo que podem ter, sempre dispostos a auxiliar nos momentos difíceis. A expectativa era alcançar em torno de mil crianças, mas pelo que foi apurado, já passou aqui pelo evento hoje, mais de duas mil pessoas, mais de duas mil crianças que foram todas atendidas com sorteios de bicicleta, sorteios de brinde, distribuição de brinquedos, foram ofertadas brincadeiras. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti